O que eu vou fazer de pegar aqui agora, olha só que maravilha de Deus, olha lá o cara do Marco espantado aí, filma aí Mar, filma aí Isso é grave Aqui ó, rapaia aí Isso é grave Filma o pescador Mar, filma o pescador Mar Aí ó, não é história de pescador não aí Aí ó, viu pesca oficial Aí ó, Marcão Caraca Aí ó, galera, aí ó A paiaria no Grandua Dia 1º do 3 de 2019, hein A maior do Rio Pesca, olha que lindo Nunca peguei uma paiaria desta vez aqui Olha que coisa linda pessoal, olha aí ó Olha aqui ó Tá boa e velha tarrafinha Olha que lindo Valeu galera, tamo junto Tchau Obrigado.